É treta, colegas, é treta! E que treta! Gente, o que que tá acontecendo? O povo tá tretando muito esses dias, né? Não que eu esteja reclamando, é conteúdo de qualidade. Aqui a gente é time treta, então podem tretar. A gente tá adorando, só joguei. Mas assim, gente, o que que tá rolando? Botaram alguma coisa na água dos coleguinhas? Porque tá todo mundo expondo, todo mundo falando. Olha, eu já não sei mais que treta gravar. Eu abro meu celular e fico tipo, what? O que que tá acontecendo? Mas estamos amando o conteúdo. Continuem, é nóis! Gente, hoje eu vou falar de uma tour que eu fiquei chocada. Envolvendo o Felipe Castanhari. O Castanhari que não se envolve muito em polêmica, né, gente? Aliás, ele não precisa disso, né, gente? Até vi nessa treta algumas pessoas chamando Castanhari de biscoiteiro. Não tem porquê, cara. Ele é um cara muito inteligente, que faz o conteúdo inteligentíssimo, sabe? Uma pessoa que a gente pode falar que realmente cria conteúdo e faz a diferença aí na vida das pessoas. Então eu não vejo o porquê do Castanhari querendo biscoito. Eu acho que simplesmente ele falou e desabafou aí sobre uma sensação que ele tinha sobre a GQ, gente. Que eu também gosto muito, mas eu confesso pra vocês que eu fiquei bem chocada com o que o Castanhari falou. Ele foi num podcast dar uma entrevista no Groselha Talk, apresentado pelo Muca, né, gente? Foi lá, deu a entrevista e tal. E é impressionante que o podcast, né, parece que a coisa sai, né? Porque é ao vivo, não tem edição, não tem cortes. Então as pessoas vão fazendo as perguntas, você vai respondendo e você acaba falando, né? Você acaba entregando ali uma coisa ou outra. E aí o Muca perguntou pro Castanhari se ele iria na farofa da GQ. O Castanhari namora bastante tempo a Nive, né? Então o Castanhari falou que não, que não tinha sentido que ele namora a Nive, porque lá todo mundo vai só pra pegação e tal. Aí o Muca falou, não, mas teve gente que foi em casal e tá tudo bem, foi só pra curtir a festa. E o Castanhari, gente, ele desabafou. Aí ele falou um monte, ele falou sobre a festa, né, que ele acha nada a ver e tal, que ele não iria nesse tipo de festa. Mas o que chocou nas palavras do Castanhari foi o que ele falou sobre a GQ. O Castanhari falou que ele já trabalhou com a GQ, na verdade assim, ele trabalhava na mesma agência que a GQ. Então ele falou que ele pode falar com propriedade que ele fica chocado como a GQ ganhou fama e como gente escrota, né, ele até usou a palavra arrombada, gente do céu. Aí eu já não gosto muito quando envolve ofensa, mas foi as palavras dele, né, gente. Ele falou que como que gente assim consegue fama, porque ele via a GQ tratando mal os funcionários, desprezando os funcionários e tudo mais. Pois é, gente, bem pesado. Vou jogar pra vocês aí o pronunciamento do Castanhari, lembrando que os créditos é do podcast Groselha Talk. Choga! Você não vai nesses rolês, não, Castanhari? É porque você tá meio que casado, nada a ver. É, rolês de solteiro, mano. Farofa da GQ, por exemplo, se chamar, você vai? Não. Não? O que eu vou fazer lá com a Nive? Ué, mas foi o João Rezende e a Moscone? Foi, né? Ah, mano, mas sei lá. Ah, mano, eu vou pra um rolê, onde tá um monte de subcelebridade, que você acha pra caralho. Ah, vai tomar no cu, farofa da GQ. É, o Castanhari nunca teve muito esse perfil. É, você realmente... Isso é você. Galera, isso daí é muito você, tá certo. Isso é o Castanhari, ele nunca teve muito esse perfil mesmo. Às vezes vários rolezinhos ele não ia, porque... Ah, não, não, não. É, verdade, você é muito feio. Você tem que gostar muito pra ir nas paradas, né, cara? É porque... Ela vai dar outra bola fora, vai. Vai, galera, vai, galera. Solta a boa. Ele pegou e mandou, farofa da GQ, caralho. Tomara que não tirem de contexto isso aqui. Vai cortar, corta direito, gente. Eu tô aqui na minha cabeça. Fala ou não fala? Ah, agora fala, ué. Melhor não. Fala de uma forma branda, pode ser ou não? Não. Era sobre isso? Eu não preciso dessas polêmicas, né? Eu não preciso disso. Não, não, não precisa. É real. É real. Não é, mas é porque... Não foi numa maldade que se falou que realmente é você. Você não gosta de uns bagulho, velho. Um dia chama a GQ, entrevista a GQ. Vocês vão entender. Sério? Opa! Nossa. Olha, ele começou até a comer mais rápido. Insuportável! Insuportável! Você conhece há muito tempo? Desculpa. Não, eu entendo, eu entendo. Insuportável. Mano, eu queria entender por que tanta gente arrombada fica muito famosa. Bom, vem perto, você tá muito exaltado. É melhor mesmo. Sabe qual é a minha... A minha... A linha que eu desenho? A linha penuínea. Qual é a linha limite pra mim do tipo... Tá, essa pessoa é arrombada, ela não merece... A linha do arrombamento. Nem o mínimo de moral minha. É quando maltrata a gente que trabalha com ela. Ah, isso é bem. E como eu já fui da mesma agência dela... E tive as mesmas pessoas trabalhando comigo que trabalharam com ela... Aí você sabe quem são as pessoas. Eu não admito quem maltrata pessoas que trabalham com ela. Maltratar é isso? E a gente sabe que tem gente que é arrombado, mano. Que maltrata assessor. Maltrata assessor. Maltrata gerente de conta. Maltrata sei lá o quê. Maltrata. Porque se acha pra caralho. Tá acima de tudo. E mano, se acha por quê, meu irmão? O que você fez? O que você fez, meu irmão? Fez nada. É, tem gente que tá famosa no Instagram que eu não falo mais fazendo tudo. É, eu falo assim, você quer ser mala? Você é muito famoso. Você quer ser mala? Pelo menos faça alguma coisa foda. Porque se você faz alguma coisa foda... O Elon Musk, por exemplo. É, o Elon Musk. Ele pode ser... Ele é um filho da puta? É. Mas o cara é foda. Caramba, gente. Meu Deus do céu. Eu fiquei muito chocada com tudo isso que o Castanhari falou. É aquilo, né, gente? A gente não conhece ninguém pela internet. Eu sempre falo isso pra vocês. Quando eu posto vídeo, gente. Por exemplo, que nem o vídeo de ontem que eu postei do Felipe Neto e da Emily Garcia, né? Da treta lá. Que o Felipe Neto sim postou na hora que a Emily chamou o Lula de comunista. Mas ele fala que não foi pra Emily. Gente, eu tenho as minhas dúvidas, entendeu? Porque o Felipe, há uma, duas semanas... Já nem sei. Estou perdida no tempo. Na eleição, xingou horrores a Virginia nos stories, né? Chamou de egoísta. Falou um monte. Que é uma mulher que está grávida. Então, assim... Quem garante que o Felipe não chamou a Emily de imbecil? Na minha opinião, gente. Eu amo o Felipe. Eu respeito muito ele. Respeito muito o trabalho dele. Mas eu não fico aqui babando o famoso e babando. E tentando passar pano pra todas as atitudes de famoso. Mas eu sinto que a internet virou isso, né? Ah, é meu ídolo. Vou passar pano. Não importa o que ele faça. De certo ou de errado. Eu vou passar pano. E não é isso, cara. A gente não conhece ninguém pela internet. Eu falo isso pra vocês. Ai, porque meu ídolo eu conheço 100%. Não, você não conhece. O seu ídolo mostra o que ele quer mostrar na internet. A sua ídola mostra o que ela quer mostrar pra vocês. Que muitas vezes é um personagem, gente. Você não sabe o que acontece dentro da casa da pessoa. Dentro da vida, a relação dela com os amigos. Como ela trata as outras pessoas. Você não sabe. Então, assim, eu não posso, gente. Eu não tenho como saber se é verdade o que o Castanhari falou. Mas também não vejo motivos dele mentir sobre isso. Mas o fato é que a GQM não se pronunciou sobre o assunto. Acredito que nem vai deixar morrer. É aquela coisa, né, gente. Eu acho que se fosse mentira totalmente. Acho que ela se pronunciaria. Mas aquilo. Vai deixar morrer o assunto. E não vai comentar. Mas eu confesso que eu fiquei bem chocada aí. Com esse expose que o Castanhari fez sobre a GQ. Complicado, né, gente. Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Que treta! Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês e fui!